Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal, tudo bem? Beleza? Hoje a gente vai continuar então a nossa série de Black da Playstation 2 Esse jogo é incrível aqui, a gente vai indo para o terceiro vídeo então, que é a terceira fase Para quem ainda não assistiu os vídeos anteriores, entra aí no canal, pesquisa aí na playlist Tem o primeiro vídeo, que é o da primeira fase, o segundo vídeo da segunda fase E agora a gente vai para o terceiro vídeo, tá? Compartilhe, deixe seu like, comente e se inscreva no canal Beleza? Vamos então continuar missão Nasrantal Terceira fase, vamos lá Que aventura, hein? Esse jogo é muito bom Como você sabia que McCarver tinha informações sobre os americanos? Não tenho certeza que eu sigo Sgt. Keller A Fidelistão Compartilha com uma godizada aí Compartilha com o pessoal, com quem gosta de Playstation 2, jogos de Playstation 2, jogos de guerra Olha, dá um incentivo para a gente aí que está começando Cleopatra foi pensado para evitar a bomba terrorista no centro de Cairo Foi um desastre A bomba explodiu, matou muitas pessoas, incluindo Lennox Pelo menos isso é o que a divisão pensou 3 meses depois, ele se tornou em Moscou 2 semanas depois, em Sol Então Belgrade, Belfast, Londres Sempre um passo atrás E você acha que Lennox está conectado com a 7ª Wave? Conectado? Ele começou a toda a coisa Nasrantal, terceira fase do Black Série nova aqui no canal Aliás, a primeira série que estou fazendo aqui no canal Tem bastante vídeo de... Contra-stries Cs Mas como não tem história, então essa é a primeira série De Black Complete todos os objetivos Objetivos primários Complete 3 de 12 objetivos secundários Vamos lá 8h42 pela manhã Ok Cara, não meia dessa fase Boa fase Boa fase Bem,a boa forma, eu não gosto Não gosto Provo Com o método Eu gosto de ser o tipo de lugar Toca a gente que eu gosto Quieta e fora da rua Tem um troteiro. Intel reporta snipers na área. Poxa! Pegue a força! Pegue a força! Aqui na sua porta! Usa a terra! Stay off the road! Poxa! 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 Caramba! O Sniper não acerta um tiro também, né cara? Quer dizer, não erra um tiro. Erra um tiro também esses... Cabelo de vento. Vai! Engraçado que ele só mira em mim, né? Meu parceiro ali tá... Tá imune. O que é que tá acontecendo? Não tem mais onde ir, cara! O que está acontecendo, cara? Essas bolas estão indo lá para o outro lado? O que está acontecendo, cara? Atenção 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 A Arca 47 É nóis O que tem aqui? Poderoso Hift De alta perfeição E agora E agora É bom? Bom. Temos mais hosteles que entrar. Toma, senhor. Não tem mais gente. Eu sou ruim de jogar Sniper no CS, cara. Postei um vídeo lá no canal jogando Sniper, acho que já postei. E no Black não vai ser diferente isso. Sabe? Porque é muito lento. Para, meu companheiro. Isso. Caramba. Caramba. Eu tenho o outro lado. Caramba. Caramba. Sabe quebra? Pô, tá vindo gente aqui ainda, cara Doze Toma O que é o animal? Tô com cara aqui embaixo? O que é que tem? Fala de lá, meu irmão Ah, muito foda, fica aqui em cima só, cara Vamos descer disso aqui Vamos descer, porque eu não tenho paciente pra ficar aqui o dia inteiro Minha vida já tá, só que eu abalço, cara Tem uma vidinha aqui? Ok O que é isso aqui? SMG Vamos lá Doze Eita Nossa, eu desço a distância, o cara tá me acertando Ninja Na verdade é três, tá me acertando em mim, né? Caramba, cara Complicado isso aqui, hein? Complicado Cadê os mortos aqui? Toma, tem um tanto de cara Tem que pegar no mínimo as balas deles, né? Eu tinha um cara de doze aqui, mas não sei se eu pego essa doze Não vou pegar Tá com rift por enquanto Meu parceiro tá onde? Tá dentro da casa ainda? Tá ali na frente já Doando bala Doando bala Doando bala Doando bala Na nuca, quer dizer, na testa, né? Na testinha do menino. Vamos logo, vamos logo. Tô pra brincadeira hoje. Que isso? Vai em cima, tio. Vai munição, hein? Vai munição nesse joguinho. Caramba, cara. Vamos lá. Um objetivo. Um objetivo completo. Ó, tem outro ali, ó. Caramba, mesmo. Caramba, mesmo. Descanso mesmo. Hold, enemy patrol ahead. Die. 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 O objetivo está abaixo! Pô, tinha um cara aqui, cara Não tinha? Vamos procurar eliminar o máximo que dá de longe Entenderam? Depois que a gente entrar ali naquela muvuca, não vai ser fácil, vai ser agora mesmo Boa, parceiro Resuma, né, nem que seja Meu Deus, isso é enorme, meu parceiro Sniper position Sniper position Nossa, você tá escutando um barulho de relógio despertando Você assusta O pai é brabo, moleque Tá correndo pra onde, meu filhinho? Toma Vamos pra luta, vamos pra luta Corre, 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 senhor Sinto de vida Oh, pô, corre, corre, senhor Sinto de vida Preciso de vida Preciso de vida, cara Sai, sai, sai Sai até nessa cabana aqui ainda Caraca, mano Putz 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 Esses caras deram vida aqui ou não? Graças a Deus Rapaz Que apertou Vamos lá, vamos lá de novo Ok O que é isso? 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 Tá bom mesmo Nossa Vou pegar essas coisas bonitinhas aqui vida, vida, vida munição Vamos ver o que está acontecendo... Granatas... Olha o documento... Lá do sofá, cara... Nunca tinha visto esse documento aqui... Caralho... Não tem nada... Caralho... Curta... Caralho... Caralho... Curta... Agora... Ilha do menor... Vamos lá. 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 Vamos. Vamos lá. Infestada essa casinha aqui, ó. Parece formigueiro, rapaz. Infestada, cara. Meu parceiro, matam aí meu parceiro, vamos ver. Conseguiu? O cara não ajuda em nada, velho. Vamos voltar. Vamos seguir o caminho, vamos ficar aturando tiro com esses caras aqui. Meu Deus! Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Concentração, concentração. Não estou conversando muito porque estão ligados, né? Oito bazucadas. Vamos lá. 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 Isso aqui é bom. Isso aqui é bom. Morreu meu parceiro. Vamos lá. 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 Tá. Caraca, onde que foi o negócio? Sumiu! Sumiu a bazooka no ar! Sai! Sai! Mal! Cara, tá difícil essa parte! Essa parte tá difícil, cara! Pô, muita gente, cara! Muita gente mesmo! Olha ali! Ah não! Ah não! Tá louco, cara! É 20, 30 tiros pra matar um cidadão? Eu falei pra vocês já isso uma vez! E não há quem aguente também, né? Água! Tô precisando! Tchau! Agora eu tô ligado que vai ser uma patifaria isso aqui, rapaz! Tchau! 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 Tchau, tchau! Tchau! O que é isso? 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 O que é isso?